Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas não vais conseguir O que estás a pedir Sem que tudo abandones no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares então Sem que o teu coração Doze a paz Que o Senhor Pode dar É que Deus Deus não sentiu Não sentiu Que tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando no altar Deixando no altar Quando tudo perante o Senhor Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar EmFerra Um Mas Um Espírito Um Espírito Um Um Espírito Um Há Espírito Obrigado.